Ryan Holiday alcançou um sucesso extraordinário no início de sua vida. Ele se tornou o diretor de marketing da American Apparel, aos 21 anos de idade. Hoje, aos 30 anos, ele é autor de quatro livros best-sellers. Com todo esse sucesso, ele teve que experimentar e ser testemunha do poder de destruição de um ego descontrolado. Ryan vê o ego como uma ameaça para seu sucesso de longo prazo. E para se lembrar disso, ele colocou um lembrete constante de uma tatuagem em seu braço, em que está escrito Ego é o inimigo. Então, o que exatamente é o ego e por que é algo tão ruim? Ryan define o ego como uma crença doentia em nossa própria importância. O ego se preocupa com a nossa autoimagem e a transforma em uma verdadeira obsessão. Transforma a confiança em arrogância. O técnico do hall da fama de basquete, Pat Riley, chama isso de doença do eu. Mas por que o ego tende a ser o inimigo e de que forma ele é ruim o suficiente, ao ponto de Ryan fazer uma tatuagem em seu braço para lembrá-lo disso a cada dia? Ryan diz que o ego é inimigo porque sabota nossos objetivos de longo prazo e nos distrai de alcançar a maestria em nosso trabalho. Aqui estão três formas pelas quais você pode perceber que o ego está trabalhando contra você. Primeira, o ego aparece quando você deseja fazer algo grande. O ego se ocupa em buscar a aprovação constante dos outros ao nosso redor. Está sempre se perguntando, o que as pessoas estão pensando de mim? Prefere falar sobre o que você vai fazer ao invés de realmente fazer. No livro, Ryan detalha a história da batalha da autora Emily Gold contra o ego. Enquanto tentava escrever seu livro, ela se viu atualizando constantemente suas mídias sociais e seu blog. E que apesar dessa autopromoção parecer um trabalho, não rendia a ela nenhum centavo. Ela fazia de tudo para não focar no trabalho. A ideia de ficar em silêncio e realmente fazer seu trabalho do qual ela mais tarde se orgulharia foi assustador. Por um ano inteiro, ela fez pouco ou nenhum progresso em seu livro, já que seu ego ficou excessivamente preocupado com o que os seguidores dela do Twitter poderiam estar pensando. A segunda forma em que o ego aparece em nossas vidas é quando experimentamos o sucesso. É notável como depois de alcançar algo grande que impressiona as pessoas, como lançar um negócio de sucesso ou ganhar um campeonato esportivo, nosso ego nos leva a acreditar que todos os empreendimentos futuros provavelmente serão um sucesso. Em vez de permanecermos focados, baseados no que gerou nosso sucesso anterior e nos aperfeiçoarmos, temos a tendência de nos tornarmos excessivamente confiantes em nossas habilidades e nos acomodarmos. No livro, Ryan detalha a história de Howard Hughes. Aos 18 anos, Howard Hughes teve uma decisão ousada e decidiu comprar de seus parentes 100% da empresa de perfuração de petróleo de sua família, a Hughes Tool Company. Essa decisão foi algo brilhante, um grande sucesso. De uma empresa milionária, a Hughes Tool Company passou a ser uma empresa bilionária. Ryan disse que foi uma jogada ousada para um rapaz jovem com essencialmente zero experiência em negócios. E foi com um similar ousadia que, ao longo de sua carreira, Howard criaria um dos mais constrangedores e desonestos registros de negócios da história. Aquele enorme sucesso levou Howard a acreditar que ele poderia ter sucesso em quase todos os negócios em que ele investisse. Ele se envolveu com cinema, aviação e mercado de ações. Embora Howard Hughes fosse conhecido como um jovem pioneiro, ele acabou desperdiçando a maior parte de sua riqueza ao longo da vida. E perto do fim de sua vida, um biógrafo retrataria uma cena de Hughes sentado em sua cadeira branca favorita, trabalhando sem parar para lutar contra advogados, investigações, investidores, na tentativa de salvar seu império e esconder seus segredos vergonhosos. Seu ego alimentado pelo sucesso precoce levou à perda de tempo, talento e dinheiro. A terceira forma do ego aparecer em nossas vidas é quando experimentamos um fracasso ou o revés. Nesse ponto, o ego aparece bem a tempo para salvar a pele e evitar responsabilidade. Em um esforço para defender nosso ego, deixamos de assumir nossos erros. Perdemos tempo ao não corrigirmos a rota, e nos mantemos estagnados no progresso que fizemos até esse ponto. Ryan ilustra isso contando a história do fundador da American Apparel, Dove Charnay. Ryan diz que após perder cerca de 300 milhões de dólares e inúmeros escândalos, a empresa ofereceu-lhe duas opções. Deixar o cargo de CEO e orientar a empresa como consultor criativo por um grande salário, ou ser demitido. Ele rejeitou ambas as opções e escolheu algo muito pior. Em vez de ajudar sua empresa a encontrar uma liderança melhor e trazer a empresa de volta à grandeza, ele decidiu criar uma guerra interna. Ele processou a empresa e levou a empresa à beira da falência, da qual pode nunca se recuperar. Em vez de deixar seu ego levar o golpe e reconhecer que salvar a empresa era mais importante do que salvar a face, ele deixou seu ego transformar o fracasso em hostilidade, destruindo a empresa que ele havia trabalhado tanto para construir. Em última análise, deixando-o sem dinheiro e dormindo no sofá de um amigo. Nessas três formas, o ego distrai de se concentrar em fazer o seu trabalho e produzir algo do qual você poderia se orgulhar. Então, se o ego é o inimigo, como podemos derrotá-lo? Bem, uma maneira é usar o método mais, menos, igual, popularizado pelo grande lutador de UFC, Frank Shamrock. Frank diz que para um lutador ser ótimo, ele precisa ter alguém melhor do que ele para que ele possa aprender, alguém pior do que ele para que ele possa ensinar e alguém igual a ele para que ele possa se desafiar. Na primeira forma de ego, quando aspiramos fazer algo grande, precisamos encontrar um igual para derrotá-lo. Um igual pode ser uma pessoa ambiciosa ou mesmo um grupo que está no seu nível de habilidade atual. Um igual também pode ser um concorrente que o impulsiona para melhorar. Seu igual deve constantemente desafiar suas habilidades e forçá-lo a crescer para permanecer igual. Quando você tem um igual, você não tem tempo para ficar obcecado com a opinião pública, porque isso seria uma perda de tempo e você se arriscaria a ficar para trás. Por exemplo, se você deseja ser um grande escritor, cerque-se de outros escritores e compartilhe seus objetivos, leia as publicações de outros e deixe que leiam as suas para melhorar constantemente. A segunda forma de ego que aparece sempre que temos sucesso precisa de algo maior para ser derrotado. Quando o ego começa a gerar histórias de nossa grandeza, precisamos rapidamente de uma dose de humildade para permanecermos focados em nosso objetivo final. A humildade vem de lembrar que há sempre alguém melhor do que nós e sempre alguém maior do que nós. Esse maior do que você poderia ser um mentor que conquistou muito mais do que você, alguém cujas realizações fazem seu sucesso parecer muito pequeno, mantendo-o com os pés no chão. Outra forma de experimentar algo maior em sua vida é refletir sobre a imensidão do mundo ao seu redor. Isso pode significar dar um passeio nas montanhas ou caminhar à beira-mar, para perceber o quão pequeno você realmente está. Refletir sobre algo ou alguém maior do que você é necessário para acalmar o ego e evitar ser pego em sua história pessoal de grandeza, impedindo você de se vangloriar demais e ser descuidado com seu tempo e recursos. Para combater a terceira forma de ego que aparece quando falhamos, precisamos de um menos. Um menos requer que você ensine o que você aprendeu. Ter uma força menor que você faz com que você olhe objetivamente para as suas falhas, reúna as lições aprendidas e transmitas. Quando você tem a responsabilidade de ensinar aos outros, você passa menos tempo reclamando e mais tempo procurando maneiras de melhorar. Para encontrar o seu menos, você pode começar a orientar alguém mais jovem ou escrever um livro de aulas para transmitir aos seus filhos ou escrever um blog diário. Então, se você está em busca de excelência e quer fazer um trabalho do qual terá orgulho um dia, lembre-se de que o ego é seu inimigo. E para lutar contra esse ego dia após dia, você precisa dessa fórmula de mais, menos, igual. Espero que tenham gostado. Até o próximo áudio. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se. Ative as notificações do canal para receber os próximos vídeos. Fique com Deus. Um abraço do amigo, Tiago Borges.